Lorival Santana já vem para cá comigo. Lorival, eu me lembro do dia em que Joe Biden chamou pela primeira vez Donald Trump de criminoso condenado. Isso agora vira campanha de peça publicitária, faz efeito, meu caro? É isso que veremos. O que acontece? No início do ano, bem antes da primeira condenação do Donald Trump, uma pesquisa mostrou que nesses estados pêndulo, os eleitores independentes que deverão decidir essa eleição diziam que se o Trump fosse condenado em qualquer um desses quatro processos dos quais ele é réu, eles reveriam ou eles se recusariam a votar nele. Então isso se tornou um fator muito importante. No entanto, depois da primeira condenação do Trump, como você disse, as pesquisas mostram que o Trump ainda vence em cinco desses seis estados decisivos. É por isso que a campanha de Biden tem sido muito pressionada por correntes do Partido Democrata para ser mais agressiva com relação a essa questão e retratar realmente o Trump como um condenado. E aí é claro que isso leva a um dilema, porque qual é a grande defesa do Trump? A de que o Partido Democrata domina o sistema de justiça americano e está sendo instrumentalizado esse sistema de justiça para tentar derrotá-lo, porque não conseguem derrotá-lo nas urnas, já que as pesquisas de fato dão uma estreita, porém consistente margem de vitória para o Donald Trump. Tanto no voto popular, que não é o voto decisivo, mas nessa questão do colégio eleitoral e, sobretudo, desses seis estados. Então, é por isso que a campanha Biden toma essa decisão arriscada de fornecer combustíveis a mais para o Trump nessa acusação ao sistema de justiça e aos democratas, mas é o tudo ou nada, né, Thaís? Nesse momento é preciso experimentar coisas novas, porque o que está sendo feito não está sendo suficiente. E está chegando o dia do debate entre os dois, Donald Trump e Joe Biden, cobertura especialíssima, vai contar conosco aqui, né, Lourival Juntos, Márcio Gomes, lá direto dos Estados Unidos, cobertura especial da CNN com transmissão, análise, debate, tudo juntos no dia 27, semana que vem. Obrigada, meu caro, até já.